Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu fiz o replante da minha suculenta, a Echeveria Carliagentia e eu gravei um pouquinho pra vocês o substrato que eu uso, o fertilizante que eu uso pra vocês, né, ter uma dica, né, de como fazer, como cuidar das suculentas como vocês sabem, eu amo suculenta, eu tenho algumas, alguns cactos e esse replante que eu fiz serve, né, o substrato, a terra que eu vou mostrar serve pra todas as suculentas, cactos, então se você tem alguma dúvida pra você ficar sabendo aí qual que eu uso, né, qual substrato, qual fertilizante que eu uso eu gosto muito do húmus de minhoca, mas tava em falta aqui onde eu compro aí eu comprei um de, um esterco de cavalo mesmo e só que, de cavalo não, de boi, né, que eles falam só que eu gosto de comprar porque ele já vem hidratado, já vem, né, já vem tudo já preparado e, então, espero que vocês gostem, curtem bastante aí, deixe seu like não se esqueça de inscrever no canal, tá bom, pessoal? então, fiquem com o vídeo o replante dessa, dessa suculenta, carlagente, que é o nome dela, né, já mostrei ela pra vocês ela fica lá no terraço, ela tá com flor, na verdade, eu teria que esperar passar essa floração mas como ela já tá passando muito do vaso, tá vendo? eu tô percebendo que ela já tá até machucando, olha, porque tá bem grande então, o que que eu vou fazer? eu vou replantar ela nessa bacia nessa bacia aqui que eu comprei inclusive eu comprei duas aí uma, é, como é tipo uma saladeira, né uma eu vou deixar pra me usar porque eu gostei muito e, é, e essa aqui eu vou plantar nela, olha aí eu já furei, fiz os furos por quê? porque a suculenta, ela tem que ter muita boa drenagem é, coloco essa, essa isso aqui é aquele negócio que a gente sempre usa que é TNT esqueci, gente TNT ou a manta de bidis, né mas eu tô usando esse TNT porque eu tenho ele aqui eu não tenho manta de bidis você pode só pra, pra poder, pra terra não vazar aqui embaixo, né aí, o que que acontece? aí aqui, eu comprei essa terra preparadinha que eu gosto muito dela pra mexer com a suculenta por quê? porque ela já vem preparada ela, ela é meia arenosa porque a suculenta, você tem que fazer sempre a mistura, né uma parte de terra, uma parte de areia pra poder fazer a mistura como ela já é bem arenosa eu não vou pôr areia mas o ideal é colocar areia areia lavada de construção mesmo e esse esterco de curral eu gosto muito também de usar humus de minhoca mas como no lugar que eu compro não tinha aí eu comprei esse esterco de curral que ele já é peneirado sem pureza e sem cheiro ele é um fertilizante orgânico natural pra qualquer tipo de planta e essa terra aqui essa preparadinha ela já contém humus de minhoca composto orgânico calcário fosfato finos de carvão já tem nitrogênio fósforo e capotássio então ela já vem preparada já pra qualquer tipo de planta ela é muito boa então se se você quiser colocar usar ela e colocar um pouco de areia é bom mas eu não vou colocar porque porque ela já tem ela é bem arenosa tá bom e aqui pra fazer a drenagem a gente pode colocar é a argila expandida só que hoje eu não tenho eu vou colocar esses pedragulhos aqui que é essa pedra brita pra fazer a drenagem né vou colocar essa pedra brita aqui aí você pode colocar é pedra pode colocar argila expandida isopor é o importante é fazer a drenagem do vaso tá bom pessoal então eu vou pegar essa macia aqui pra me poder virar a terra e fazer e vou misturar o esterco com a terra essa terra preparada e que é o esterco eu já vou fazer a mistura embora ela já venha bem estercada eu gosto de colocar um pouco porque é sempre bom aí que eu tô com essa colherzinha velha aqui vou fazer a mistura o ideal então é colocar um pouco de areia mas olha a terra pra suculenta ela não pode ser aquela terra que vira turrão ela tem que ficar arenosa assim bem arenosa olha e essa daqui ela já é bem arenosa olha você vê que eu tento fechar ela não fica então por isso eu não vou misturar areia então agora eu vou sentar aqui porque eu vou tentar tirar ela daqui sem sem mexer no torrão dela porque eu não quero mexer no torrão por causa das flores aqui pessoal consegui tirar aqui ó tá com a argila expandida no fundo a argila expandida é isso aqui ó não é caro é bem barato né que a gente pode colocar aqui né porque já tava aí já tá aqui no torrão então o ideal aqui tá vendo a raiz como é que tava tava bem prensada olha então o ideal aqui é tirar sem danificar os torrões não tem necessidade de eu colocar não porque já tem aí aqui olha aí não tem problema eu colocar ela do jeito que ela tá aqui sem mexer no torrão deixa eu voltar ela pra cá também vou decur aqui deixa eu ver agora se já vai dar ixi tá assim tudo é e e e e e e Pessoal, eu tive que tirar um pouco da pedra Porque a bacia não é tão funda E eu precisava de profundidade Eu posso também quebrar um pouco do torrão assim Por baixo Para poder ter espaço Agora eu vou pegar e vou colocando a terra Vou preenchendo Porque aí ela não vai sentir Como eu não quebrei o torrão Ela não vai sentir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha como que ela ganhou espaço Para ela crescer mais E aqui em volta eu posso plantar algumas pendentes, né? Se eu quiser, para poder cair aqui em volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Prontinho, pessoal. Agora aqui em volta eu posso colocar pedriscos, né? Pedrinhas brancas. Posso plantar aqui algumas pendentes. Mas já tá replantada. Olha como ficou bonito. Essa coloração dela. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, deixar o seu like. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu fizer aqui. E comente aí se você gostou, se você é igual eu, amante de suculentas, né? Olha que lindo. Essas estão abrindo e essas vão abrir ainda. Tem esse vaso aqui também, que eu vou replantar minha rosa do deserto. E assim que eu for plantar, replantar ela, eu vou gravar pra vocês. Tá bom, pessoal? Olha só. Olha só. O resultado final. Coloquei algumas pedrinhas, uns pedriscos. Olha como que ficou, pessoal. Maravilhoso esse vaso. Aqui ela tem espaço pra crescer. E os pedriscos ajudam pra quando a gente jogar água, não derramar a terra. E ajuda também na drenagem. Curtem, comentem, deixem o seu like. E não esqueça de ativar o sininho. Tá bom, pessoal? Deus é fiel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.